Olá, mulheres! Aqui é a série Silva do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos para o capítulo 11 do livro A Guardiã do Lar, de Bruna Oliveira. Capítulo 11. Fazendo do meu lar um altar. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Efésios 5, versículos 22 a 33. O livro de Efésios faz uma analogia entre a aliança de Cristo com a igreja e o matrimônio, evidenciando dois tipos de comportamentos como força principal na condução da relação homem-mulher, trazendo uma ligação entre a submissão dela e o amor dele. Talvez essas sejam as maiores dificuldades dentro de uma vida a dois, o se sujeitar sem pensar em escravidão e o amar sem entender a anulação. O motivo pelo qual entendo que o apóstolo Paulo faz essa analogia de Cristo, igreja e matrimônio, é o conceito redentivo. A maneira como Jesus cuida da sua noiva é comunicada através da redenção para sua transformação e recuperação de significado, que foi contaminado desde o Jardim do Éden. Acredito que haveria várias formas do apóstolo ensinar o modelo exato da relação conjugal, porém ele é incisivo acerca da referência correta a partir desse padrão. Não restam dúvidas de que o casamento é uma chave, que muito mais do que o gozo que a relação pode prover, ela precisa ter o caráter de Jesus para dar certo. Assim como a redenção é uma chave para a ressignificação da igreja, o casamento nessa mesma linguagem também é uma chave para a restauração de homem e mulher dentro da sua identidade em Deus. Assim como Jesus é o parceiro do Pai na reconstrução da humanidade, também homem e mulher precisam ser parceiros de Jesus na restauração do propósito de Deus na vida um do outro. O conceito redenção tem a ver com um resgate, uma devolução, libertação, ou seja, o relacionamento de Jesus com a igreja promove esse resgate, essa devolução de identidade que foi perdida desde o Éden, nos devolvendo aquilo que seríamos se Adão não tivesse pecado. baseados nisso, não podemos encarar o cônjuge a partir do que ele é, do que faz de lesivo conosco, mas sim dentro do ponto de vista criacionista. Deus fez o homem à sua imagem, essência. E a partir do pecado original, ele é refém de um outro nível de influência, portanto, não sendo aquilo que deveria ser. Quando entendemos isso, nós conseguimos nos unir a Jesus na redenção do outro, combatendo junto com ele a velha natureza do meu cônjuge e construindo com o Senhor um ambiente que coopera para que essa pessoa seja aquilo que ela deveria ser se o pecado não existisse. O que complica todo esse plano redentor de Deus de reconectar o coração do homem ao plano original através da figura do matrimônio é o hedonismo, que nada mais é do que o culto ao prazer e ao bem-estar. Entramos na relação para gozar de felicidade, de algo que irá suprir nossa necessidade de ser amado, de ser feliz e jamais para ter qualquer tipo de trabalho. Um casamento forjado nesse conceito jamais irá conceber a ideia de que Deus conta com cada um na redenção do seu parceiro, fazendo parte de um plano maior que traga transformação que devolva o propósito original, algo do coração de Deus para a humanidade. A vontade de Deus para o casamento é construir, através dessa aliança, a restauração da identidade do seu cônjuge para que ele seja tudo o que Deus sonhou para ele um dia, mas que foi perdido ou desconfigurado por causa do pecado adâmico. Deus está te chamando para entrar nessa missão, sendo uma parceira dele nesse projeto. E se você entender isso, a sua casa se transforma em um altar para Deus, um acesso do céu com a terra, uma filial do céu aqui. Toda a sua verdade e mentira estão em como você se comporta em casa. Não podemos ser remidoras se temos uma mente de consumidoras. O hedonismo configura um estilo de vida em consumir prazer através do outro. A mulher é consumidora de afeto, atenção, ascensão financeira para a promoção de conforto e bem-estar. O homem é consumidor de sexo, exibição, poder e cuidado. Ambos se casam para usar o outro na cobiça daquilo que podem gerar para si mesmos. Se casam com a figura idealizada a partir dos seus desejos, ganância, falta e objeto de prazer. A decepção vem quando a nossa intenção está desalinhada com a projeção de Deus para o casamento. Sua briga no casamento não é contra o outro, mas contra a sua identidade nessa relação. Você não foi feita para ser consumidora no casamento, mas sim uma remidora, uma missionária cooperadora de Cristo. Só através de uma mente de redenção é que o casamento se torna blindado. Através desse compromisso, esse lar se transforma em um altar para Deus, pois o princípio de toda aliança é a redenção. Minha amiga guardiã, entenda que seu casamento é muito mais que construir um ninho de amor, mas sim ser uma missionária na redenção desse homem. Ser uma remidora é se relacionar com o outro por causa das suas fraquezas e não por aquilo que ele pode lhe beneficiar. Um exemplo tão maravilhoso disso é o relacionamento de Boaz e Ruth. Então disse Boaz a Ruth, Ouve, filha minha, não vá escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficará com as minhas moças. Os seus olhos estarão atentos no campo que cegarem e irás após elas. Não dê ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe, Porque achei graça em teus olhos para que faças casos de mim, sendo eu uma estrangeira? Ruth 2, de 8 a 10. Naturalmente dizendo, não haveria nenhum motivo para que Boaz se unisse a Ruth, principalmente por ser estrangeira, fator impeditivo para um judeu se casar. A partir disso, entendemos o valor redentivo por trás daquela união. Ruth não tinha nada a oferecer àquele homem, porém ele não foi atraído pelo benefício. A vida daquela jovem foi resgatada de uma possível jornada muito difícil, pois quando ela decide retornar com Noemi para Belém, além de saber das poucas oportunidades que teria de sobrevivência, ela sabia que a partir de então estava assumindo uma responsabilidade sobre sua sogra. O desfecho desta linda história é incrível. Um destino é mudado para sempre, porque os valores eram pautados na redenção e não no benefício. O destino de Ruth é remido e mudado para sempre, porque alguém a enxergou além da sua cultura e até mesmo religião, pois os moabitas eram politeístas. Para ter um olhar redentivo sobre as pessoas, é necessário muito mais que andar sob as doutrinas de uma religião, mas sim viver o próprio Cristo, excedendo a níveis de generosidade. No próximo áudio, vamos terminar o capítulo de número 11. E aí E aí E aí E aí E aí